Tem como levar a área de serviço da cozinha para o quarto de serviço e ampliar a cozinha? Como é que faz isso num apartamento? Você pode pegar a máquina de lavar e levar ela para o quarto de serviço e deixar ela lá. Se vai funcionar, não sabemos, porque se não tiver instalação não é área de serviço, né amor? A coisa do tanque também, a gente precisa que o tanque entre água e saia água. Então, se não tiver instalação, não vai ter jeito. Nesse caso desse projeto, a instalação da cozinha e da área de serviço estavam na mesma parede, num espaço que a gente queria que fosse apenas a cozinha, para que ela fosse maior, entendeu? E essa coisa de quarto de serviço não tem muito mais sentido hoje em dia, você concorda? 10 em cada 10 clientes do Estúdio M4 concordam comigo. E aí o que a gente faz? Leva a área de serviço para o quarto de serviço e fica com a cozinha maior. E de quebra com a área de serviço maior também. Só que essa parte das instalações é uma das coisas que o arquiteto, na hora de projetar, tem que prestar muita atenção. O que a gente faz aqui no escritório? A gente presta atenção. Então a gente tem água e esgoto para pensar nessa história aí. A instalação estava aí, na mesma parede da pia da cozinha. A gente queria levar essa instalação toda para a parede perpendicular a essa que ela estava. E ainda tinha uma porta no meio. Ah, veja que beleza, não é mesmo? Então não dava para passar essa instalação toda pela parede. Por quê? Porque a água não sobe. Entendeu? Aí você está pensando assim, a água não sobe? Como assim? Presta atenção. O esgoto da água. Se eu pegar o esgoto e fizer assim, no caso não vai estar tendo não. Porque o esgoto vai voltar, ele não vai subir a porta, descer a porta. Concorda comigo? Então a gente precisava ter uma instalação nova de esgoto que conectasse a anterior com a que a gente estava querendo criar e que não passasse por cima da porta. Ou seja, a gente só tinha uma possibilidade. Do ponto novo para o ponto antigo. Como que faz isso? Pelo piso. E a gente tinha duas possibilidades. A gente estava na torcida de que a primeira fosse dar certo. Que a primeira era o quê? Tira o piso. Acha um contrapiso bem grosso, com mais de 5 centímetros. Tira só o contrapiso, não mexe na laje. Embute o nosso cano de PVC de 50 milímetros, que é a bitola do cano de PVC de esgoto. E testa tudo, vai dar tudo certo, a gente ainda vai ter caimento. Não custa nada sonhar nessa vida. Entendeu? A cliente estava o tempo todo falando assim, mira, será que isso vai dar certo? Eu falei para ela, calma, temos um plano B. Tivemos que usar o plano B. Que foi o quê? Eu peguei o meu telefônico, toda a minha simpatia e liguei para o vizinho de baixo. Tudo bom, vizinho de baixo? Olha só. A gente vai fazer a transferência da área de serviço de onde ela está para dentro do quarto de serviço e a gente precisa fazer isso pelo teto da sua cozinha. A gente vai fazer isso muito rapidamente, é coisa de um dia de serviço. Você não vai se incomodar, vai estar tudo pronto no final do dia. Aí sabe qual foi a resposta que ele me deu? Gente, vou fazer a mesma coisa? Aí falei, pronto, então você já saiba que você tem que conversar com o seu vizinho de baixo. A gente tem fotos do apartamento da nossa cliente, não temos fotos do apartamento do vizinho, porque ficou um pouco chato a gente ficar tirando foto do apartamento do vizinho. Então eu fiz uma maquete, preparei uma maquete maravilhosa para você, que a Alice estava achando que era uma máscara. Preste atenção. Aliás, deixa eu... Coloca aqui embaixo nos comentários para mim se você tem dificuldades de entender sobre instalações hidrossanitárias. E coloca aqui embaixo também se você não faz a menor ideia do que seja hidrossanitárias. Tá? Então coloca aqui embaixo, hashtag hidrossanitárias, se você não souber o que isso quer dizer. Talvez você não saiba escrever também, porque aí é uma questão de que você está com muita dúvida mesmo. É bom para eu saber, que aí a gente prepara um material legal para você. Presta atenção. Este papel, que não quer parar em pé, é a nossa laje, tá? Ignora esse furo aqui, que é porque eu já furei antes. Aqui, peraí, deixa eu... Eu vou precisar de ajuda, Alice. Vem cá, segura aqui, que você é a viga. A viga é reta. Isso. Isso. Pronto. Viga. A viga está um pouco desproporcional. Um pouco torta. E torta, mas tá bom. Viga. Laje. E furo da nossa instalação. Ô, Nicolas, me dá, por favor, um lápis. Obrigada, senhor. Ó, tá aqui a nossa tubulação, ok? Aí o que que acontece? Eu quero transferir essa tubulação daqui pra cá, certo? E aí o que que eu tenho que fazer? Ou eu passo por cima aqui, ó. Mas aí eu tô criando um desnível dentro do meu... Em cima da minha laje. Ou eu faço isso aqui. Aí vamos tirar essa viga aqui, porque a gente tá falando de uma maquete, tá tudo bem. Não vai derrubar o prédio. Então, ó. Tirou aqui, ó. Eu tenho uma tubulação aqui. Eu tenho a outra tubulação acontecendo aqui embaixo. E eu tenho a tubulação no lugar que eu quero, bem aqui. Ficou claro? Então eu tiro ela daqui. Eu passo ela por baixo. E eu levo ela pra cá, aonde eu quero. Aqui embaixo, no final, eu dou um bombom pro vizinho. E ele fica feliz. Não, a gente deixa tudo bonitinho. Teto pintado, com forro. Tá tudo certo, tá? Não teve problema nenhum. Ficou clara essa transferência? Se não ficou, você me fala aqui que a gente explica melhor isso daí. Porque eu não tinha nenhum cano pra mostrar pra vocês. Que agora deve ser na questão da imaginação de vocês mesmo. E aí você tá se perguntando. E mira, esse cano lá de fora da parede, que negócio é esse? Coisa mais feia? Então, amor. Isso aí não tem muito que a gente possa fazer. porque isso é uma questão da entrega da construtora. A construtora entregou pra gente dessa forma. E isso, inclusive, é uma constante na atualidade brasileira, eu acho. Brasiliense, com certeza. Então, essa é uma forma de eles entregarem as instalações. E aí vem com um acabamento na frente. E aí é assim que é entregue todos os tipos de instalação hoje em dia aqui em Brasília. Na maioria dos casos. E aí, como essa era o padrão do nosso prédio, do nosso projeto como um todo, a gente não embutiu essa tubulação. Mantivemos ela pra fora, a partir do piso. E aí, o que facilitou também um pouco mais a obra, porque a gente não teve que quebrar a parede. E a gente fez, tampou isso tudo com a marcenaria, que já ia acontecer de toda maneira. Arquitetos amados do meu coração. E você também, que acabou de comprar um apartamento. No seu, tá assim ou tá embutido? Conta pra mim. Paredes estruturais, normalmente, é assim que eles entregam. Conta pra mim. Não era o caso desse projeto, não. Mas conta aí pra mim. Com a instalação posicionada, onde a gente precisava pra máquina de lavar, ir pro tanque, aí a gente pode fazer todo o nosso projeto. Que era o quê? Bancada com tanque de inox. Ó, um detalhe. Nesse caso, a gente tinha que ter necessariamente uma torneira de mesa, que partia da mesa. Por quê? Da mesa não, da bancada, que a gente chama torneira de mesa, tá? Porque a gente não tinha essa tubulação na parede. Lembra que ela não tá lá na parede? Então, nesses casos, evite colocar a torneira de parede pra você não ter que embutir essa tubulação, que já não foi entregue pra você embutida. Tem que lembrar que no espaço da bancada tem que ter o espaço de furo pra você colocar uma torneira de mesa. Na parte de cima, a gente tinha armários mais pro dia a dia pra colocar ali as coisas de material de limpeza, de lavagem de roupa e tudo mais. Embaixo dessa bancada, a gente tem espaços pra balde, pra bacias e afins. Atrás desse espaço, na entrada pro banheirinho, a gente tem o armário onde ficaram vassouras, rodos e alguns materiais de limpeza a mais. Só que o apartamento é muito grande. E aí, o que a gente resolveu fazer? Tava pouco espaço de armário na área de serviço, a gente não queria ficar entulhando. Por quê? Porque tinha que ter um espaço da comida das cachorrinhas que ficavam embaixo desse armário aí que eu acabei de falar. Então, o que a gente bolou? Não precisamos de um chuveiro no banheiro de serviço. O que a gente pode fazer com esse box que tava lá, dando bobeira? Transformar num armarão. Armarão bruto. Ele foi de fora a fora da parede, de piso a teto, com portas de correr, porque não dá pra colocar a porta de abrir, já que eu tenho um vaso sanitário ali na frente. E aí a gente conseguiu colocar, inclusive, a ração das cachorrinhas. Olha que graça. Outro detalhe muito importante aí desse projeto. A gente não quis isolar completamente o registro do chuveiro. Justamente por isso, o armário é mais grosso na lateral. Então, o chuveiro, se por acaso mudou de ideia, arranca esse negócio aí, eu quero o meu chuveiro de volta, é só tirar o armário. Porque a instalação do chuveiro tá toda lá esperando. Esse é o resultado final da nossa obra. Olha aí que gracinha que ficou, gente. Sempre com o Agatha. O Agatha acabou de aparecer aqui, já apareceu de novo. pra você ver o tanto que a gente gosta da ICMDF. Instalações sanitárias não é uma coisa complicada, mas você precisa saber o que você tá fazendo e precisa ter um responsável técnico nessa obra. Porque você viu eu falando que tem que fazer um furo na laje? Pode fazer o furo? Pode. Desde que tenha um responsável técnico sabendo o que que tá fazendo. Beleza? Então, ó, coloca aqui embaixo pra mim se você tem qualquer dúvida sobre instalação, que a gente prepara um conteúdo especial pra você. Por hoje é só e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!